E nós vamos conversar aqui agora com uma das peças fundamentais para o sucesso do Brazilian Day é a Silvânia Ribeiro, do Albatroz Livotour. Silvânia, feliz realizada, assim, trabalho cumprido? É, eu me sinto muito lisojiada, completando 25 anos e 8 anos com o Brazilian Day e ao longo dessa jornada foi muito difícil o início, sem condição, sem dinheiro e hoje a gente está aí fazendo 25 anos nessa grandeza toda desse grande evento que se tornou o evento brasileiro maior do planeta e eu me sinto muito lisojiada de tudo correr bem, sabe, dessas coisas todas que aconteceram isso aí e eu me sinto tão feliz de saber que a minha empresa é que faz todo esse transporte desses pessoais todos dessas pessoas todas que chegam, que vão embora e eu só tenho que agradecer à imprensa, a todos vocês que de alguma forma estão sempre me colaborando sempre apoiando de alguma forma. Olha, isso não tem nada que agradecer porque a Silvânia é uma pessoa que a gente sabe que trabalha duro todo o sucesso dela conquistado é merecido e Silvânia, você é espetacular a gente vê você correndo para cima, para baixo e colocando e organizando, assim, espetacular o seu trabalho parabéns! muito obrigado, eu agradeço aí pela atenção e desculpa qualquer coisa muito obrigado ao Brazilian Day, muito obrigado ao João de Matos obrigado ao Eudiberto pela essa grande oportunidade que ele me deu eu acho que o bom da minha vida veio com o Brazilian Day e eu só tenho a agradecer Eudiberto, João de Matos, um beijo muito grande! Agora nós vamos conversar aqui com uma das partes que trabalha com a Silvânia, que é a Eliane, é isso? Isso mesmo! Eliane, como que é para você estar trabalhando tão pertinho com todos os artistas? Olha, é muito especial estar sabendo que estou aqui trabalhando em Nova York uma ilha maravilhosa dessa, ainda com gente brasileira, com a minha raça que vendo pessoas aqui tão alegres, realmente é muito emocionante trabalhar e eu aproveito um pouquinho também, né? É isso aí, o recado da Eliane, obrigada Eliane! Obrigada a vocês, um beijo!